No nosso programa nós não vamos comentar nada do que está acontecendo na política. Vamos virar a página, vamos para um Brasil melhor, vamos mudar. Isso só depende de você. Meu nome, você sabe, é Clodovil. O que você não sabe é o que eu pretendo com essa minha candidatura a deputado federal. Brasília nunca mais será a mesma, vocês verão.